O que é o Teixeira? Eu não tenho uma vocação muito teórica, sempre tive uma predisposição mais de me envolver com a realidade, a intervenção da realidade, de maneira que eu preferia não falar sobre alguns dos temas que foram nisso aqui, que podemos até depois, nas perguntas, se houver demanda do público, a gente pode até polemizar, se for o caso, mas, enfim, eu não entraria um pouco nesse viés teórico, histórico, que foi o que predominou até agora, até porque eu tinha entendido pelo Eduardo que ele queria que eu falasse um pouco sobre algumas políticas da Secretaria da Cultura, que tem a ver, evidentemente, com muitos dos conceitos que foram ditos aqui. O pressuposto de uma atividade cultural, política, como a que eu desenvolvo e que outras pessoas desenvolvem, por vocação ou por, enfim, acidente, os pressupostos são de que a cultura hoje, na nossa sociedade, está ganhando um papel prominente. É um fator de qualificação pessoal, nesse quadro que o professor Marilene falou, eu usaria a frase do Mário de Andrade, do Macunaíma, é cada um por si e Deus contra, é mais ou menos o que ela acabou de dizer da falta de ética, que predomina no mundo contemporâneo, o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, portanto, a ética justamente não é o problema dele. Nesse universo onde todo mundo tenta uma prominência, a cultura é um fator de qualificação. Isso tem a ver com o gosto, quer dizer, a formação, na formação do indivíduo, os elementos que predominam, geracionais e mesmo de oferta cultural, são decisivos, quer dizer, vocês podem perfeitamente localizar em certos colegas de geração, aqui presentes, certos tiques que se repetem, digamos, certos gostos que se constituíram no período de formação, por causa da oferta que havia de consumo de cultura. O Brasil evoluiu muito da minha geração para cá, quer dizer, da geração do Teixeira Coelho e minha, que é mais ou menos a mesma. É impressionante, enfim, a condição que vocês têm hoje de se apropriarem de inúmeros produtos culturais de relevância, estrangeiros e brasileiros. Ele falou rapidamente, passagem, explosão da indústria de livros no Brasil, é impressionante. Se a gente pega... Eu estou guardando, acabei de mudar de casa, estou guardando os livros nas estantes, os livros do nosso tempo de meninos eram toscos perto dos livros de hoje, capa, cuidado, tradução, enfim, é muito melhor hoje, apesar de uma certa descrença que a gente tem sempre do momento, essa é melhor, ainda melhor. Mas, enfim, o trabalho nosso lá é um trabalho de oferta cultural, sobretudo, ir ao encontro da demanda, da demanda, às vezes, não muito explicitada, porque a demanda, a única demanda cultural que se explicita é a demanda artística. Os artistas são egoístas, por natureza, defendem a sua produção porque dependem dela para sobreviver, afirmam-se através dela e eles se colocam diante do governo, diante da sociedade. Essa é a maneira deles. Agora, o chamado público difuso, quer dizer, as pessoas famosas que não buscam necessariamente uma manifestação artística de personalização, suas demandas, às vezes, não são conhecidas delas mesmas. Então, há muitas histórias nossas de trabalho muito interessantes em que a demanda demora se explicitar, às vezes, se explicita e a gente consegue captar e responder de alguma maneira. Mas, enfim, a questão da Secretaria da Cultura, portanto, está ligada à questão da oferta cultural e da formação. Quer dizer, nós pretendemos e nós atuamos, pretendemos atuar principalmente no período de formação dos indivíduos, da formação cultural, que é o período pré-universitário, digamos assim, chegando até a universidade e tal. A universidade já se incumbe um pouco de dar esse arremate, digamos assim, na formação. Quer dizer, o problema está no pré-universitário. Então, o nosso público-alvo, as pessoas que a gente deseja atingir são os adolescentes, que têm, basicamente, um componente de inconformismo com o regime escolar e com o regime familiar. Eles são, basicamente, rebeldes em relação às normas impostas por pai e professor, que, no fundo, têm a mesma função, de reprimir exatamente as pulsões da juventude. Então, nós temos que criar, buscamos criar ambientes confortáveis, ambientes amigáveis para essas pessoas, em que elas não são obrigadas a consumir cultura, mas têm a oferta da cultura presente, isto é, está ali ao lado, mas têm plena liberdade de circular e de ocupar aquele espaço, como se o espaço fosse seu, sem o olhar vigilante de pai e de professor. Essa é a primeira premissa, a premissa fundamental de poder criar condições para que essa formação se desenvolva, em todos os níveis. Os desdobramentos dessa política acabam indo para várias direções, porque as demandas históricas, as questões que vão se colocando, são sempre muito prementes, e se articula, digamos, uma atitude de uma resposta em relação a esses problemas que têm. Eu vou, então, passar para vocês aqui um... Eu tenho um rol de PowerPoint, mas, enfim, nesse caso é necessário, porque eu não vou ler o que está no PowerPoint, eu prometo, mas ele ilustra muitas coisas, e eu não teria condição de ilustrar. Então, as premissas da gestão cultural, da gestão cultural que a gente desenvolve são essas que estão no quadro, que são uma resposta ao momento que a gente vive no Brasil. Por que a recuperação da iniciativa do poder público? Porque há uma atrofia recente da iniciativa do poder público, já há 20 anos, com 30 anos, a ideia de que o poder público é incapaz de produzir política, incapaz de atuar, e, portanto, o melhor que se faz é passar os recursos para o privado. Um exemplo mais evidente disso são as leis de incentivo, onde se faz a banho com chapéu alheio. O dinheiro é público, no entanto, quem executa e fatura e põe o nome é o privado, com critérios privados, portanto, critérios que não têm nenhuma... necessariamente não têm interesse público. Prestação de serviços públicos de melhor qualidade. A prefeitura é, sabidamente, uma instância de poder muito precária no Brasil, a prefeitura de São Paulo, muito aquém da qualidade prestada pelo Estado e pelo governo federal, portanto, melhorar o atendimento é uma meta indispensável. Recuperação do equipamento público também é uma questão muito concreta. Os equipamentos públicos estavam todos caindo aos pedaços. A ideia de que o equipamento público não tem que ter gestão, não tem que ter manutenção, se criam novos equipamentos, mas não se mantêm os que existem, porque quem criou é que deve manter, mas quem criou já saiu do governo, portanto, eles são deixados à própria sorte. A ideia da gestão, a cultura depende de gestão. A cultura não é apenas o florescimento de atitudes brilhantes e artísticas e belas, enfim. Ela tem uma questão de gestão, quer dizer, de administração, de racionalidade, de recursos, investimentos, coisa que, entre nós, nunca se costuma valorizar. Isso é uma coisa dita que é para os burocratas. Ampliação dos recursos, porque os orçamentos da cultura são sempre irrelevantes. Por exemplo, o orçamento da cultura é hoje 0,6% do orçamento do governo federal. E há um barulho enorme em relação à cultura no governo federal. Vocês podem imaginar, na medida em que essa questão se politiza, e eu vejo que a cultura começa a se politizar, a cultura começa a atrair os políticos em relação ao poder enorme que ela tem de mobilização, certamente vai haver uma instrumentalização a partir do aumento dos orçamentos. Formação profissional, a cultura é uma das poucas áreas em que existe empregabilidade, mesmo na crise. É uma demanda reprimida de tal ordem que todo investimento que a gente tem feito de qualificação, em qualquer nível, ela tem tido uma resposta imediata. Por exemplo, um exemplo para vocês, bem concreto. Há um programa da União Europeia que destinou recursos para serem aplicados no centro da cidade de São Paulo para formação profissional. Um dos cursos que a gente fez foi de montagem de exposições. Parece uma coisa muito específica. Esse curso, quando os meninos receberam os diplomas, 70% deles já estavam empregados no dia de que receberam os diplomas. Para vocês terem ideia do nível de demanda que existe para isso. A questão da preservação e recuperação do espaço urbano, eu acho que é uma dimensão mais coletiva do papel da cultura. A cultura se dá em um determinado espaço. A cultura é porque a gente mora no centro hoje em dia. Então, o centro não é bairro de ninguém. O centro é o segundo ou o bairro comum a todos nós. Ou a gente entende isso e, portanto, compreende o nosso pertencimento ao centro, além do seu próprio bairro, o bairro de Monadia. E isso pode mudar, de fato, a relação com o espaço urbano. Então, isso que eu chamo de reurbanização humana, o espaço público. Basicamente, é a virada cultural que faz isso. A gente vai falar depois um pouco. A preservação do patrimônio arquitetônico e acervos culturais. Bom, isso é uma questão trágica no Brasil. O Teixeira Coelho conhece isso muito bem, vive isso todo dia. Existe o patrimônio brasileiro relevante. O MASP, por exemplo, é um patrimônio não só brasileiro, mas internacional relevante. E nós não temos tradição de conservar. Nossa tradição é um pouco de deixar a coisa apodrecer. O que é um crime, tem sido um crime. Na evolução histórica da nossa... Hoje, a consciência é um pouco melhor, mas os recursos são muito insuficientes para isso. Todo mundo tem muita dificuldade de preservação do patrimônio arquitetônico e dos acervos culturais. Fomenta a produção artística, que é inevitável, porque os artistas estão batendo na porta o tempo inteiro, querem dinheiro para fazer filme, querem dinheiro para fazer espetáculo de dança, querem dinheiro para fazer teatro, querem dinheiro, querem dinheiro, querem dinheiro, querem dinheiro, querem dinheiro. Há uma tendência do Brasil de achar, como na tradição francesa e ao contrário da americana, de que o governo tudo provê nas artes e, portanto, dispensa-se o mercado como instância de consagração e de recuperação do investimento e, portanto, de sustentabilidade. E, portanto, a demanda do governo só aumenta, só aumenta. E os custos também só aumentam. O que eu acho que é um grave equívoco, mas, enfim. Valorização da cultura jovem, acho que eu já falei disso para vocês, e a universalização da expressão artística, basicamente, são cursos que a gente oferece para todas as pessoas, em qualquer classe social, a qualquer idade, para se aproximar das linguagens. Então, isso chama-se projeto vocacional. Você pode participar do vocacional de teatro, vocacional de dança, vocacional de música. Você se aproxima de um grupo, de um determinado espaço público, e você, então, começa a experimentar aquela linguagem e, enfim, a dominá-la, num nível inicialmente amador, é claro. Podemos passar para frente, então? O Centro Cultural São Paulo é um dos exemplos mais interessantes de equipamento cultural no Brasil. Hoje em dia, se fala muito das bibliotecas colombianas e chilenas, que são, de fato, maravilhosas, cujo conceito é uma grande biblioteca cercada de atividade cultural, num espaço, no caso colombiano, num espaço degradado. No caso chileno, até isso não é relevante. Mas essa ideia de uma grande biblioteca cercada de atividades culturais por todos os lados é o Centro Cultural São Paulo, que é de 82, e que, no fundo, foi inspirado no Centro Pompidou. Foi bem copiado do Centro Pompidou. Ele é contemporâneo da Pompeia, onde, também, com duas intervenções arquitetônicas muito fortes, tanto da Lina, de um lado, quanto do arquiteto do Centro Cultural, que foi discreto, como vocês percebem, não construiu um prédio de 20 andares, 30 andares, alocou, ajustou, digamos, a massa arquitetônica na encosta do vale e, portanto, não buscou nenhum tipo de cota. Isso, hoje em dia, seria impossível. Não vejo nenhum arquiteto brasileiro, hoje em dia, que fizesse isso. Ia fazer logo um prédio vertical finíssimo, só para chamar a atenção, porque a descrição já foi embora. O Centro Cultural pode ter uma biblioteca notável, uma biblioteca de São Paulo, mais frequentada e a mais simpática, porque você vai direto, busca diretamente o livro e pode levar a maioria dos livros embora. em torno desse espaço amigável se constitui, de fato, um fenômeno. Nos fins de semana, o Centro Cultural costuma ter 3 mil pessoas na biblioteca, só na biblioteca. E é um lugar de estudo, é um lugar de convívio muito forte. Podemos continuar? São quatro bibliotecas, a Biblioteca Geral, a Biblioteca Braille, que não é biblioteca, na verdade, é uma editora, porque Braille, a Biblioteca de Cegos, não recebe cegos. Nenhum cego vai lá buscar um livro, porque tem uma lei brasileira que diz que ele pode receber em casa o exemplar, o Correio é gratuito. Então, uma biblioteca Braille é uma produtora de livros, é uma tradutora do livro, nos caracteres que a gente conhece, para os caracteres Braille. E isso dá um volume enorme, por isso que o Correio tem que ser franqueado, porque é um volume enorme, multiplica-se as páginas, os livros são enormes, e isso ele recebe em casa. Então, não tem frequência de cegos nem de crianças cegas na Biblioteca Braille. Próxima é a Biblioteca de Arte, Alfredo Volpe, onde existe uma demanda muito grande sobre moda agora, moda e design, que são coisas que estão na ordem do dia, mais do que arte, propriamente dito. A próxima é a Gibiteca. A Gibiteca sempre foi muito... Antes mesmo do Centro Cultural, ela existia e sempre foi muito frequentada. A gente criou um sistema municipal de bibliotecas, porque havia uma política pública, começada pelo Mário de Andrade, mas depois foi continuada por alguns sucessores, no sentido de criar bibliotecas. Mas as bibliotecas de bairro eram bibliotecas de apoio à escola de bairro. Portanto, havia um projeto público de escolas públicas de qualidade. Eu ainda sou de uma geração de que era possível estudar em escola pública de qualidade, mas depois da minha geração, eu tenho a impressão que houve uma decadência muito grande nesse processo. As bibliotecas eram complementares, eram equipamentos complementares. Na medida, então, que a educação teve um rumo completamente diferente, que acabou tendo, e de autossuficiência, basicamente, e de investimentos maciços, passou a ter biblioteca dentro do próprio espaço, espaço de leitura dentro do próprio espaço. Então, as bibliotecas foram abandonadas, abandonadas completamente. E elas, há cinco anos atrás, eram instituições mortas, frequentadas por ninguém. É uma coisa impressionante. Um equipamento de boa qualidade, bem localizado, mas completamente deprimido. Havia um sentimento de depressão, de falta de função. Então, foi preciso reorganizar todo o sistema, que possui muitas bibliotecas, um dos maiores sistemas urbanos do mundo, de quantidade de bibliotecas, e vocacioná-las. Podia passar para a próxima? Que são, um programa que a gente fez, de bibliotecas temáticas. Quer dizer, é partir do pressuposto que toda biblioteca tem que ter um acervo comum. O acervo comum é literatura, referência e vestibular. Todas têm esse mesmo acervo. Mas algumas têm um acervo diferenciado. Então, uma tem um acervo de poesia, além dos comuns. Outro tem de cultura popular. Outro tem de história de contos de fada. Outro tem de literatura fantástica. Outro tem de ecologia e meio ambiente. E, assim, se qualificam públicos, fidelizam-se públicos e atividades que são desenvolvidas nessas bibliotecas. Workshop, seminário, curso, cinema, por exemplo, uma biblioteca de cinema, enfim. E, com isso, suas bibliotecas voltaram a ter vida. Essa, por exemplo, é uma das mais visíveis, porque fiquei em uma esquina muito visível. Está escrito poesia aqui em cima, se vocês estão vendo. É uma biblioteca temática de poesia. Quem prestar atenção, volta um pouquinho. Vai ver que essa biblioteca foi um pouco, os passos foram um pouco baseadas na fauna, no prédio da FAO. Dá uma olhada aqui na solução de sustentação, como é bem chupada aqui do... Deve ter sido um aluno da FAO, ou então um não-aluno da FAO, que queria se apropriar. Não sei quem foi. Essa biblioteca hoje está toda redesenhada e é moderna, com mobiliário moderno. Enfim, é muito agradável como ambiente. E voltou a ser frequentado. Pode passar. Esse é o ambiente interno, por exemplo. Pode continuar. Essa é de cultura popular, no Santo Amaro. Próxima. Essa é de cultura popular também. É a mesma. Essa é de música popular, fica no Tatuapé. Onde tem cursos de violão, por exemplo. Salas de aula de violão. Tem todos os discos da discoteca pública digitalizados, você pode ouvir no computador. Essa é de meio ambiente, recentemente inaugurada. E ela, por exemplo, no caso do meio ambiente, era uma biblioteca que estava dentro do parque da aclimação. Mas voltada contra o parque da aclimação, voltada para a rua. Murada para o parque da aclimação. O que a gente fez? Foi derrubar o muro, abrir uma passagem e fazer com que se criasse um caminho dentro do parque de acesso à biblioteca. E atividades de leitura dentro do parque. Portanto, em vez de ela ficar de costas para o parque, ela fica agora integrada ao parque. E ela mesmo se vocaciona em relação ao verde meio ambiente. Portanto, ela trabalha conteúdos do próprio parque. Essa é a Conte de Fada, na Tatuapé também. Existe sempre uma intervenção arquitetônica ou de decoração, basicamente, para dar um clima, digamos, aos novos ambientes, que são velhos, são ambientes de construção antiga, mas de boa qualidade. Essa é a Biblioteca de Ciências, Maro Chambler, que fica na Lapa, para trabalhar justamente com a Estação Ciência. A Estação Ciência é um equipamento muito importante na cidade de São Paulo, que não tem biblioteca. Então, nós fizemos a biblioteca perto, quer dizer, uma distância de menos de um quilômetro, para se complementar ao trabalho da Estação Ciência. Por exemplo, oferece palestras com cientistas, enfim, que são sempre muito concorridas. Essa é a Biblioteca de Cinema, que fica no Ipiranga, onde havia já uma tradição de passar filmes de 16 milímetros no sábado, à tarde. Um grupo de gente, acho que ainda é um pouco mais velha até aqui, que passava 16 milímetros, filme de faroeste, umas coisas bem engraçadas, bem estranhas. A gente só aproveitou e transformou em Biblioteca de Cinema. Essa é a Biblioteca de Literatura Fantástica, em que a perspectiva é um pouco alterada para a cenografia das estantes, etc. Essa é a Biblioteca. Os serviços de extensão das bibliotecas são muito populares. As bibliotecas... Eu não tenho condição hoje de criar bibliotecas, cada biblioteca custaria 3 milhões de reais. A gente cria pontos de leitura. Pontos de leitura são mini-bibliotecas de 3 mil volumes, que podem se colocar em qualquer espaço público. Essas mini-bibliotecas são muito, muito frequentadas. Essa da Galeria Olido, por exemplo, é um fenômeno. Isso aqui era um ponto do Banespa, do Santander, que tinha a conta da prefeitura. O prefeito Serra licitou a conta da prefeitura. Quem ganhou foi Itaú. O Santander perdeu os funcionários da prefeitura. Isso foi definhando até que saiu da Galeria Olido. E ficou esse espaço mínimo, é mínimo esse espaço. Deve ter 25 metros quadrados, 30 metros quadrados no máximo. O que fazer com isso? Fizemos um ponto de leitura que é um sucesso. Vale a pena ver, é tocante, é comovente. São os bosques de leitura. Isso são nos parques, nos fins de semana. São livros, revistas que são disponíveis para as pessoas ali, naquele momento ali, poderem usufruir. E vocês veem isso aí, não é figuração, olha o clima, como as pessoas se sentem bem numa situação como essa. Muita vontade. Mas são dados, enfim, estatísticos sobre isso. Isso é um fenômeno. Os ônibus bibliotecas foram criados pelo Mário de Andrade, basicamente, em 1937. O conceito foi criado, se manteve mal e porcamente, sobretudo na época da Erundina, teve uma retomada. Os ônibus foram se decaindo, agora até que acabou o último e a gente foi obrigado a refazer o projeto. E ele é um sucesso enorme, porque o ônibus vai ao encontro do leitor. E as pessoas ficam muito dependentes desse encontro, porque elas têm o livro, fica o livro uma semana ou 15 dias, e para pegar outro tem que devolver. Então, elas acabaram de ler o livro, elas esperam a chegada do ônibus, que tem um horário regular no local, para, enfim, trocar de livro. Quando o ônibus falha, por algum motivo, enfim, porque quebra, esse é do Mário de Andrade, quebra, enfim, eles ficam furiosos, chamam a Globo, fazem uma protesta, é fantástico, é fantástico. Eles se mobilizam de uma maneira inacreditável, porque eles querem. Aqui é a situação das subrefeituras da cidade de São Paulo. A gente vai ver agora o mapa da desigualdade social. Essa área vermelha tem o índice de desenvolvimento humano abaixo de 0,77, que é um absurdo de reprodução mínimo. E é mais ou menos onde o ônibus circula, vocês estão vendo aí, que é um projeto, portanto, social. Isso é uma coisa que tem em Pompidu, e que a gente tem aqui também, que é a aprendizagem de línguas. Uma vez eu vi no seu artigo diretor do Centro Cultural, vi uma menina, uma língua que eu não consegui identificar, perguntei, toquei, ela estava com fone de ouvido, toquei isso no ombro dela e perguntei, que língua é essa? Falei, é servo croata. Eu falei, mas que diabo você está estudando servo croata? Ah, eu arrumei um namorado para a internet, e eu quero, quando eu conhecer, eu quero falar a língua dele. E estava ali estudando, e eu nem sabia que o Centro Cultural São Paulo tinha método de aprendizagem de língua, de centro croata, mas tem. Esse aí é um equipamento para a gente que tem problema de visão. Isso é uma coisa muito interessante que a gente trouxe da Colômbia, que são feiras de troca de livros. É muito interessante, se faz nos parques também. As pessoas levam os livros e ficam esperando que apareça um livro de seu interesse. Se tem um livro de seu interesse, ela pega da mesa e deixa o outro, o que ela trouxe. Mas quando, eu vi várias vezes, muito engraçado, tem gente muito exigente que leva o seu livro, mas não tem nada de interesse ali ainda. Então, ele fica esperando alguém chegar e deixar. Fica se encercando que nem urubu na carniça, esperando alguém. A prova de sucesso disso é que cria, é que existe isso aí, existe já um mercado paralelo. Esses são os nossos ambulantes. Quer dizer, gente que leva os seus livros fora da mesa e põe a troca no chão. E é, portanto, ao lado. A mesa está aqui, a mesa da troca, aspas, oficial está aqui. Essas pessoas estão ao lado, fazendo. Para nós é ótimo, o que importa é o fenômeno. A mim não importa se está na mesa ou não está na mesa. Aqui, a melhora enorme que houve em 2008, houve 1 milhão e 300 mil pessoas que frequentaram as bibliotecas. Os empréstimos estão na faixa de 890 mil já. O acervo foi todo renovado. Houve investimento de mais de 5 milhões de reais. Olha lá, 5,4 milhões de reais na compra de livros. Os livros, livro novo é fundamental para a biblioteca. E as reformas das bibliotecas custaram 6 milhões. 34 bibliotecas foram reformadas com esse dinheiro. Você vê que é barato. Tudo isso é muito barato. E o efeito é muito impressionante. Esse aí é o site. Quem quiser consultar. Essa é uma experiência curiosa. Havia um esqueleto... Pode passar. Esse é um esqueleto de um sacolão que foi iniciado na época do Jânio. que existia na... Volta, volta, volta. Existia na... Uma avenida importante lá da Vila Nova Cachoeirinha. Na campanha do prefeito Serra, os líderes locais levaram ele lá. Ele se comprometeu a fazer um centro de cidadania. A cabeça dele era fazer um centro de cidadania. De orientação para jovens, enfim. E, durante o processo, foi virando um centro cultural. Foi deixando de ser um centro de cidadania e foi virando um centro cultural, que é esse que foi criado. Mantido a estrutura do sacolão. Portanto, é um prédio inadequado. Pode passar. Com o pé direito baixo e tal. Mas, enfim, uma perspectiva de utilização cultural que foi muito bem sucedida. Há um depoimento muito interessante que saiu na revista Piauí, há uns dois ou três números atrás, de uma menina cujo perfil foi levantado para a revista e que mora aí. No meio do depoimento dela, ela se empassando. Ela disse que um dia... Ela passava todo dia em frente desse prédio. Ela não sabia o que era. Um dia, ela resolveu parar e entrar. E ela frequentou o centro cultural durante um ano. Palavras dela. Mudou a vida dela. Esse depoimento espontâneo não foi feito por nós, não foi pedido por nós. Nem a revista Piauí recebe dinheiro nosso. Nem essa frase está destacada. Está no meio de um depoimento sobre o que é ser jovem na periferia de São Paulo. Hoje, esse era o objetivo. Essa frase de que mudou a vida dela justifica qualquer investimento em cultura que a gente faça. Se mudou uma pessoa, já valeu. Esse é o Centro Cultural da Juventude, que tem, digamos, programação específica para a juventude. O Centro Cultural São Paulo é um Centro Cultural da Juventude. Mas precisava de um marketing. Então, o marketing acabou sendo... Mudar o nome para a juventude. Ele era um mini Centro Cultural São Paulo. O Centro Cultural São Paulo também é frequentado por jovens. Então, é mais ou menos uma coisa. Essa é a perspectiva que se tem do terraço do Centro Cultural da Juventude. Esse aqui é o terminal de ônibus aqui embaixo. Essas são atividades lá do centro. Por exemplo. Galeria Olida é um projeto desenvolvido na gestão da Marta, que foi mudar a Secretaria da Cultura para o centro. Ela ficava em um prédio caro, de aluguel muito caro, ali na Freicaneca. Então, a ideia era ocupar um prédio do centro. Com isso, melhorar o centro, investir no centro. E, com o dinheiro da Petrobras, 4 milhões da Petrobras, se criou uma galeria nos três primeiros andares do prédio. Uma galeria chamada Galeria Olido. Havia ali um cinema, dos sistemas antigos. Eu ia, quando menino, assistia filmes lá, mas que já estava decadente, fechado e tal. Então, foi criada uma sala de dança, uma de música e uma de cinema. Duas galerias e um andar todo de dança. E uma vitrine da dança, que é uma graça. Podemos passar? Não sei se vocês podem ver de fora. Aqui são os salões expositivos. Estamos especializando em fotografia, que está dando certo, mais ou menos dando certo. Esse é a vitrine da dança. Você está vendo ali o vidro para fora? Você pode ver, da São João, as pessoas dançando. É muito engraçado. E essa foto aqui, quando está muito cheio de show de música e tal, o bafo que fica é enorme. Você vê o nível de frequência muito interessante. É uma coisa muito simpática. Você vê o tipo de convívio de gente de idades diferentes, dançando, tudo em torno da dança. O professor regularmente está lá. Esse é o Cine Olido, que sobrou do antigo Cine Olido, uma sala. Tem programação permanente. Essa sala Olido, que tem sala de concerto, ela ficou basicamente a sede da orquestra de repertório. A orquestra de repertório é uma orquestra de formação da prefeitura, que nunca teve sede. Ensaiava nos baixos do viaduto Maria Paula. E agora usa essa sala. E essa é a sala passando de dança. Não é nada a dança. Fomento. A secretaria tem uma tradição de fomentar teatro, dança, dança mais recente. E são investimentos altos relativamente para a produção de espetáculos novos e de pesquisa, basicamente. A lei de fomento ao teatro é anterior, vem de 2002, e investe-se bastante. São 31 milhões investidos em quatro anos. É dinheiro aberto. Eles acham pouco. O pessoal do teatro acreditava. Eles acham. Eles querem mais. Eles querem perenizar tudo. É muito complicado. o pessoal do teatro é muito complicado. Mas, enfim, é um projeto interessante que interessa. Esse, eu acho, particularmente interessante. É um projeto também da gestão anterior, criado na Câmara, que dá recursos de, no máximo, 18 mil reais, enfim, valores pequenos, para jovens na faixa etária de 18 e 29 anos, que é a faixa etária que a ONU e a Unesco consagraram, para a criação, acesso, formação, participação. Enfim, é um projeto bastante bem-sucedido e barato, muito barato. Esse é um projeto exemplar, eu acho. Patrocina a diversidade de linguagens, enfim, não tem nenhum tipo de tutela, mas busca-se a formação do artista como um sujeito capaz de criar projeto, administrar o projeto, enfim, defender o projeto. São coisas muito simples e muito singelas, eu diria, mas com grande efeito nas comunidades. Aí vocês podem ver essa estatística para mostrar que a faixa, realmente, que a gente quer atingir é de 18 a 24. Esse é outro programa da Secretaria muito interessante, chamado Programa Vocacional, justamente, que possibilita pessoas de qualquer idade a participar de programas de dança, de música e de teatro. sem obrigação de transformá-los em profissionais, não é um projeto de descoberta de talento, não é isso, não, é um projeto de, olha aqui, esse grupo aqui, toda terceira idade, não vai descobrir talento nenhum nessa faixa etária, digamos assim. Vocacional, volta, esse vocacional chama Meninas de Pinheiros, para vocês terem ideia. Pode passar. As intervenções urbanas, que talvez interessem mais a vocês, que são arquitetos. A Praça das Artes é um projeto muito ambicioso da Secretaria de Intervenção numa área muito deteriorada. Essa é a quadra 27, é uma das quadras problemáticas da cidade de São Paulo, que durante 30 anos foi objeto de estudos sucessivos da Imurbi e de vários escritórios de arquitetura, sem jamais conseguir criar um projeto consistente. E o nosso projeto partiu do pressuposto de que este prédio do Conservatório Dramático Musical, que não teria tanta importância, vocês estão vendo, em Viena não teria importância, no Rio de Janeiro não teria importância, também em São Paulo tem. E tem porque ele é do final do século XIX, tem uma certa qualidade e ele é o único e o último sala de espetáculo de câmara de São Paulo. Ele é a única sala de câmara para quartetos, corais pequenos. então, a gente desapropriou, isso aí, pode ir para frente, isso é na São João. Por outro lado, na São João, na Rua Formosa, aqui é o Anhangabaú, tinha esse cinema Cairo, que não tem valor arquitetônico, nem tombado ele era, mas tem uma graça, digamos assim. Então, com essa entrada de um lado, está vendo ali o Cairo pelo lado de lá, volta, 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 não, para frente, para frente. O Cairo ali, vem para lá e o conservatório aqui, havia esse dente, esse dente aqui na quadra 27, que fica na Rua do Conselho Crispiniano, foi decorrente da demolição da sede do quartel do segundo exército em 75 ou 76, e ali já havia tentativa de criar alguma coisa para o teatro municipal, que fica ali logo atrás, a menos de 100 metros, porque o teatro municipal de São Paulo é o último teatro que não tem anexo, quer dizer, que não tem as salas de ensaio, que não tem o lugar para os artistas ficarem, porque o teatro foi construído em 1911, em 1909, em 1911, naquela época, importavam-se os espetáculos, vinha a companhia, apresentavam-se embora, não tinha músico no teatro municipal, não tinha escola de dança, não tinha escola de música, não tinha orquestra, não tinha nada, não tinha produção própria, e hoje em dia mudou tudo, os teatros são teatros, produzem ópera, produzem espetáculo, tem orquestras fixas, e o Rio de Janeiro tem, vocês vão me saber de longe, o Rio de Janeiro tem um prédio enorme atrás do teatro municipal do Rio de Janeiro, que é um anexo, aqui não tinha, então a ideia foi, para criar uma dinâmica nova que vai atingir o Anhangabaú, inclusive, e toda a revitalização do entorno, aqui está o lago do Paissandu, aqui está o calçadão da São João, cria-se todo o anexo do teatro municipal, a partir do conservatório, do restauro do conservatório dramático-musical, e da manutenção da fachada do Cine Cairo, vamos ver um pouco para frente, essa vai ser um dos estudos, nem é o definitivo, porque tem agora uma área verde muito grande aqui na frente, mas, enfim, é mais ou menos como você, agora, do Anhangabaú, vê a entrada que vai se comunicar com a Conselha Crispiniana, porque é quase uma rua interna que se criou, está vendo? Essa é a forma, no vermelho, é a forma que vai ter a Praça das Artes, aproveitando o que sobrou desse buraco criado aí. Essa intervenção tem uma grande perspectiva de trazer para essa área da Cinelândia uma atividade cultural, uma atividade de lazer que ela perdeu por causa da degradação do centro. Aqui são os módulos todos que vocês estão vendo. A música, a escola de música, a escola de dança, o quarteto, estacionamento. Esses são os volumes. Esse é o módulo do museu, do conservatório. essa é a escola de música, a escola de dança e o módulo 4, o senhor estacionamento. Essas são duas perspectivas da obra, que já começou, deve acabar daqui uns dois, três anos. Essa é a área degradada, para vocês verem. Degradada já com a nova perspectiva de intervenção. Esses volumes aí. Eu estou convencido de que a recuperação do centro, sobretudo do centro da Cinelândia, se faz pelo viés cultural. Todo mundo sabe, hoje em dia, que várias cidades fizeram intervenções, mas, assim, espetaculares. Um projeto do Frank Gehry em Bilbao transformou uma cidade que não tem nenhum interesse numa peregrinação de turistas para ver o prédio do Frank Gehry, que é, de fato, uma maravilha. As pessoas nem entram, às vezes, no museu. Não estão interessadas na exposição que o museu tem. É só para ver o prédio, passar a mão na parede, ver a textura da parede, e vão embora. Pegam um avião e vão embora. É uma coisa muito impressionante. São templos culturais. A nossa proposta é a mesma coisa, quer dizer, sem Frank Gehry, sem esse fetichismo, a ideia é, a partir do valor simbólico, do valor agregado, que já tem essa área toda, com cinemas antigos, espetaculares, tem dois cinemas notáveis lá, ainda bastante possíveis de preservar, o Ipiranga e o Arte Palácio, que são de um grande arquiteto, chamado Rino Leve, que certamente estudaram aqui, provavelmente estudaram aí, que estão esperando um restauro para voltar a ter dignidade de ficações que eles tinham, que eles tiveram. Essa é uma intervenção que vai ser feita no Lago do Paissandu, numa quadra, também numa ponta de quadra muito deteriorada. O Lago do Paissandu foi um endereço do circo, classicamente. Os modernistas visitavam o Piolim no Lago do Paissandu. A lona dele era montada no Lago do Paissandu. Tem até um beco que chama Piolim. E, do outro lado, justamente onde ficava o Piolim, tem um ponto, uma quadra muito deteriorada, muito, muito, muito ruim. E a gente está desapropriando a quadra para criar lá uma escola de circo. Não sei se vocês sabem hoje que o Brasil exporta artistas de circo. Muitos dos nossos artistas trabalham na Europa, na Espanha, ou no Circo de Soleil, por exemplo. Muitos artistas trabalham no Circo de Soleil. Então, já há, digamos, uma produção, digamos, de artistas de circo de uma maneira informal. A gente gostaria de formalizar isso, se fosse possível. Essa é uma outra intervenção que vai ser feita no arquivo. O arquivo municipal fica numa praça muito bonita que a gente recuperou também. Tinha uma praça Fernando Prestes. Era uma praça que era um estacionamento da polícia militar e, hoje, voltou até a forma que tinha na década de 30. Uma graça. Vale a pena visitar. Fica atrás, 100 metros, atrás do Jardim da Luz. E, volta um pouquinho. O prédio do Ramos de Azevedo, esse prédio grande amarelo, é um prédio muito bonito, tombado e tal. É a sede do arquivo. Esse anexo branco aqui, onde era o laboratório de hidromecânica da Poli, a sede da Poli era aqui, nesse quarteirão aqui, foi restaurado já para o projeto Monumento e vai ser um anexo. E a gente, então, acabou de desapropriar aquele prédio do fundo, que é muito parecido com o prédio do IAB. Curiosamente, vocês veem que é o mesmo partido, o mesmo tipo de projeto, que estava completamente deteriorado e era do Grêmio da Politécnica, porque era a casa do Politécnico. Aí moravam os alunos da Politécnica, porque moravam, desciam e já estavam na faculdade. Com a vinda da Politécnica para a cidade universitária, esse prédio ficou abandonado. E ninguém pagava imposto, nem nada, a gente desapropriou. E está sendo, então, preparado para ser o anexo, o segundo anexo, que vai permitir trazer toda a documentação histórica da prefeitura até 1975. Hoje, o que nós temos é até 35. Nós vamos poder trazer mais 40 anos com esse prédio ao lado que já começa a ser feito. Ele foi neutralizado, digamos, como arquitetura, mas vai criar aí um complexo de atividade, de pesquisa, basicamente histórica, de prestação de serviços. É o lugar onde você vê planta, onde você localiza os registros de cemitério dos seus antepassados. Se você quisesse pedir a cidadania italiana, por exemplo, todo mundo quer, você tem que ir lá saber a morte do avô, do bisavô, os registros estão todos lá. Então, é um lugar de prestação de serviço, não é só de pesquisa histórica. Então, esse é o conjunto, o anexo, o ramos e o prédio do Cadopô, que está sendo, agora, nesse momento, o projeto está sendo, o executivo está sendo, já está sendo feito. Esse é um projeto de intervenção em Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes é um fenômeno que valia a pena conhecer. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar, é uma coisa muito impressionante. é o maior absurdo cometido em termos de urbanismo que eu já tinha ouvido falar. Concentrou-se, concentraram-se todos os prédios de moradia popular numa região que era uma cidade dormitória, que não tinha nenhuma urbanização. Já que era dormitório, as pessoas só dormiam, não viviam lá, não tem rua, não tem praça, não tem nada. Só tem prédio dormitório. Com a crise do emprego, as pessoas ficaram lá, ficaram lá, e precisam agora urbanizar. Então, isso aqui tem, em frente a esse projeto aqui, aqui tem uma favela enorme. Do lado direito, tem uma fábrica de armação de óculos, e depois tem uma área quase rural, já rural, com vaquinhas pastando. Do lado esquerdo ali, é tudo prédio habitacional. É um lugar miserável, miserável. Então, a gente está criando numa área de 30 mil metros quadrados, que é um parque que avança por cima, um projeto de centro cultural com uma especificação, que ele é um centro de formação profissional. vai ter tudo, vai ter biblioteca, vai ter cinema, vai ter teatro, vai ter circo, vai ter tudo aquilo que tem que ter o centro cultural. Mas ele tem também oficinas de formação profissional, porque eu tinha dito para vocês já que é a área que emprega muito. E aqui tem muita gente precisando de emprego. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bastante simples. A gente costuma dizer que o Brasil é o país da música, popular, o talento da música. Mas o som, a reprodução do som, talvez seja das piores da humanidade. Todo mundo sabe como é difícil pegar o microfone, os ruídos que emanam, todo tipo de... Então, por exemplo, técnico de som, formação e técnico de som é uma das coisas que a gente está dando muita ênfase. Por exemplo. Pode passar. Acabou? Está bom. Esse é o centro cultural de Itaquera. Itaquera, eu não sei porquê, na gestão da dona Marta, eles destruíram a estação de Itaquera, que era o núcleo original daquela aglomeração. E isso deixou a comunidade muito incomodada. Ela perdeu, enfim, na noção de origem, uma espécie de cartão postal modesto. Então, a gente localizou três, sobraram três casas dos ferroviários, numa praça central. E a biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, que é de Itaquera, é uma biblioteca num prédio alugado que fica em cima de uma padaria. E, quando tem muita gente, a fila desce pela escada e vai até a calçada, passa para a padaria para pegar livro. Então, a gente pegou essa área da superfeitura, a superfeitura ficava... A gente vai restaurar os três prédios, dando, enfim, história para a comunidade e plantando esse prédio moderno de biblioteca. Aqui é um embrião de um centro cultural que vai ter um outro volume lá. Então, Itaquera vai ter um centro cultural. E esse prédio teve até um destaque, acho que do IAB, se não me engano, ano passado, prédio público. Então, acho que está acabando, não é? Tem mais alguma coisa? Essa é uma outra visão do centro de Itaquera. Esse é o Sítio Mirim. O Sítio Mirim é um problema que eu tive uma desagradável reunião essa semana com o Ministério Público. Essa é uma ruína de uma casa quinhentista, que foi completamente... Foi restaurada pelo Saia até um certo ponto. Eu não tenho certeza que foi completamente restaurada pelo Saia na década de 40, década de 40. Na década de 60, houve uma aglomeração de uma favela muito forte. Ela foi canibalizada, tudo foi retirado e ficou essa ruína. E tem uma demanda nessa comunidade para um centro de convivência. Então, a gente fez um projeto de centro de convivência que abriga essa ruína, quer dizer, que incorpora a ruína. mas o Ministério Público acha que isso é pouco, tem que restaurar a ruína. Então, eu disse para o promotor, o promotor, se não é uma decisão política, ele falou, por que o senhor não mandou? Eu falei, porque é uma decisão técnica. Eu estava diante da diretora do IFAM, diretor do DPH, representando o Condefat, e todo mundo pasma. Aí, a diretora do IFAM falou, não, é uma questão técnica. Sim, não, mas eu exijo que os senhores se reúnam, todos, eu quero que todos estejam de acordo, que não vão restaurar, porque eu acho um absurdo, tem que restaurar, como é que não restaura? Então, o Ministério Público agora tem opinião sobre o restauro de casa quinhentista. Vocês se preparem, daqui a pouco vai ter que ter aula do Ministério Público aqui. Vamos passar para o próximo. Essa é a proposta do Centro de Convivência, que fica nessa área aí, que vai ter uma intervenção muito forte do CDHU. Bom, a virada cultural, que foi a grande demanda do nosso amigo, chegou no final. A virada cultural é um fenômeno muito impressionante. A virada cultural, essa é uma fotografia desse ano, é uma festa de rua, a grande festa de rua dessa cidade de São Paulo, que não havia. Por quê? Porque se colocam as pessoas num espaço definido, que é o centro, que nos interessa, portanto, re-urbanizar, re-humanizar. Sobretudo a juventude não conhece o centro, porque na minha adolescência eu era obrigado a ir ao centro, hoje os adolescentes não são obrigados ao centro. Então, eles ficam descobrindo a rua 24 de Maio, a rua Barão de Tapetininga, muito engraçado, uma tomada de posse do centro. Antes, a virada cultural começou com elementos de shows, de grande atratividade, que as pessoas, então, iam e depois circulavam entre eles. Hoje, na última virada, havia circulação mais possível, porque foi uma quantidade de gente tal na área que não se andava, praticamente, não se andava mais. Então, estava tudo cheio. Foi uma coisa inacreditável. Realmente, a gente nem compreende muito bem o que é isso, mas era uma demanda reprimida por festa de cidade. Virada cultural na Bahia não tem sentido, está certo? A Bahia tem uma virada cultural todo dia. Estranho é o dia que não tem virada cultural na Bahia, porque não tem ninguém em casa, está sempre todo mundo. Em Pernambuco tem, em Olinda tem, quer dizer, a tradição de rua não é nossa, está certo? Mas é deles. Então, não é um fenômeno exportável. O Rio de Janeiro foi tentar fazer e não deu certo, porque eles não entenderam o espírito. O espírito é uma área simbolicamente importante, área comum a todos. Essa área, então, é muito, olha que impressionante a quantidade de gente que tem nesse último, no palco principal da última virada cultural. Tem aí, segundo a Polícia Militar, 80 mil pessoas só nesse palco. Era do Lago do Arochi, da altura do Lago do Arochi, tinha gente até depois do Bar Brama, muito avante do Bar Brama. Uma massa de gente. É uma coisa muito impressionante. Esse é o palco do Rock, da Praça da República, que provoca muito protesto dos habitantes deles. Tem desespero, acham isso aí uma barbaridade, que nós somos uns, não sei lá, uns selvagens. A virada começou em 2005 de uma maneira bastante tímida, com 200 datações atingindo o público de 300 mil. Em 2006, já foi muito importante em 2006. Em 2006 foi o batismo de fogo. A virada cultural foi uma semana depois só do ataque do PCC, que foi talvez a situação mais traumática que eu vivi nessa cidade. as pessoas tinham pânico, não sabiam o que ia acontecer. Podiam ser betralhadas, havia uma ideia de que as pessoas betralhavam. A virada foi feita naquele fim de semana seguinte. Ninguém sabia se devia fazer ou não. O prefeito, eu hesitei, o prefeito consultou e resolveu fazer. E foi muito impressionante, porque eu estava presente e foram... As pessoas silenciosamente foram saindo de casa, ocuparam o centro e não houve nenhum incidente naquele ano. Foi uma espécie de batismo de fogo e foi a superação do PCC. Foi um fenômeno social, cultural que superou o trauma da violência do PCC. E daí em diante foi crescendo exponencialmente. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, porque chegou no limite. Não dá para... Daquele espaço não dá mais, vai ter que mudar o espaço. Nós vamos ter que ampliar o espaço, provavelmente, e mudar um pouco a estrutura da virada, porque ela chegou no seu limite. O que prova, simplesmente, de que existe essa demanda por uma grande festa, por uma grande rave, digamos assim. O Piano na Praça é um projeto que decorre da virada cultural. É muito civilizado, é um programa em que se leva um pianista na Praça Dom José Gaspar. A importância dele é o fato de que o pagode que todo sábado tem ali onde tem a feijoada para durante o piano, quando acaba o piano volta o pagode. Então, eles mesmos respeitam o piano. O piano é muito simpático. Tem uma plateia em torno. Isso começou na virada e depois se rotinizou. E, bom, enfim, sem aumentar o orçamento não era possível. O orçamento dobrou da secretaria. Bom, enfim, que alguém tiver alguma dúvida, coloca depois nas questões. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto